Quando te conheci Quando te conheci Será que tu gostas Será que tu gostas Será que tu gostas Será que tu gostas Será uma falada Afinal discutei pra quê Com as vizinhas da zona Vamos viver em sociedade Joaquim Eu não sei se você não vê Tem cedo a mão na fita Tenta mudar o meu amigo Estou aqui Manda hoje Tua vida é só discutir Com as vizinhas da zona Porque quem tem dinheiro Então me vomitei Tua vida é só disputar Os marido da outra Passas-te de fofinha Para a malfalada Será que tu gostas 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 Será que tu gostas? 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 Seja uma quina, será que tu vai ser ser uma falada?